Vamos, vamos, vamos Vamos lá, senhoras e senhores Vamos lá, senhoras e senhores O que ele vive Posso crer No ar Porque Tempo Não há Mas Eu vencei Eu sei Que a minha vida Está mais O meu Jesus Que me Está Porque Ele Posso crer No ar Porque Tempo Tomar Mas Eu vencei Eu sei Que a minha vida Eu Estar Se Ele 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 Deus enviou Eu fico amado Pra perdoar Pra salvar Pra nos morrer Com o meu pecado Mas ele surgiu Que o bebê O pão que vai restar O que ele vive Posso ter o pão Porque ele vive Eu vou pão Mas eu vencer Eu sei que a minha vida Está nas mãos Meu Deus E me testarás E quando em mim Chegará a hora É que a morte enfrenta ele A morte enfrenta ele Sempre então Sempre então Terei vitória Terei vitória Terei agora Terei a glória Ao meu Jesus Que me testarás Eu vou pão Terei a glória Terei a glória Terei a glória Terei a glória Estarás Terei a glória Terei a glória Porque vivi Eu vou não morrar Mas eu nem sei Eu sei que a minha vida está de mão Está nas mãos do meu Deus Que vive está Está nas mãos do meu Jesus Que vive está Está nas mãos do meu Jesus Que vive está